Olá, amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Lei Soares, eu sou especialista em Mega Hair e é neste canal que estou sempre compartilhando alguma dica relacionada ao mundo vasto do Mega Hair, dicas, alguns tutoriais, mas realmente passo a passo, bem detalhado, bem mastigadinho, bem descomplicado. Eu mostro mesmo no meu treinamento de Mega Hair online, curso megare.com. Deixarei aqui na descrição do vídeo e também aqui na parte dos comentários para vocês estarem acessando e conhecendo meu trabalho fora daqui do YouTube, tá certo? Então agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Como fazer para conseguir fazer a segunda dobra no tecimento de cabelo? Eu vi que muitas de vocês têm essa dificuldade, não é só algumas alunas, mas várias têm essa dificuldade de estar fazendo a segunda dobra no tecimento. Teremos em breve aulas práticas também, porém eu tenho que saber selecionar o conteúdo das aulas práticas, porque alguns conteúdos eu só posso mostrar para alunas, né? E aqui esta live é aberta, né? Então alguns conteúdos não posso trazer aqui do canal, porque é conteúdo exclusivo do curso. Mas teremos aulas práticas também, estarei dando um jeito de fazer uma aula prática para que várias pessoas, não só alunas, mas também pessoas que me seguem aqui no YouTube, possam estar aprendendo comigo também, tá certo? Mas a aula de hoje, né? A live de hoje é teórica, mas eu vou dar um jeito aqui de explicar, mesmo sendo de uma maneira teórica, certo? Então assim, uma maneira de você conseguir estar fazendo a segunda dobra do tecimento de cabelo é você não colocar tanto o cabelo assim. Quando você faz um tecimento muito grosso, a tela não fica maleável, a tela tende a ficar mais rígida, você não consegue dobrar com muita facilidade, então é realmente importante, então é realmente importante, né? Que você faça o tecimento de uma forma mais cautelosa, que você vá passando o cabelo com bastante cautela, cuidado e paciência, não vá empurrando o cabelo de vez. Quem é aluna do meu curso sabe que na aula eu sempre falo, né? Mostro realmente bem passo a passo e falo, né? Na aula, que não precisa você empurrar o cabelo, a máquina vai puxando o cabelo. Então não tem necessidade de você ficar empurrando o cabelo, porque quanto mais você empurrar o cabelo na máquina, a máquina puxará muito mais fios e consequentemente você deixará a tela mais grossa, mais cheia. Antigamente, né? Quando se fazia uma tela um pouco mais cheia, na época ponta americano, uma tela assim com mais fios, muitas pessoas acabavam fazendo a tela já bem mais grossa, com bastante fios, porém acabava que a tela ficava muito rígida, ficava uma tela grosseira. Então hoje em dia, o que a gente prefere? Fazer uma tela mais fina, uma tela mais maleável e depois estar fazendo a montagem ou a dobra para poder estar aplicando na técnica de ponta americano. Então é muito melhor estar fazendo, independentemente da técnica, estar fazendo a tela bem mais fininha. Então o segredo para você conseguir... Desculpa. O segredo para você conseguir fazer a segunda dobra da tela é você colocar pouco cabelo na máquina, a máquina vai puxando aos pouquinhos, você vai deixando a tela bem fininha, não precisa empurrar o cabelo, deixa que a máquina vai puxando, só vai dominando ali para não ficar faltando cabelo e ter falhas, mas você deixa a máquina ir puxando, não precisa empurrar. Porque desta forma você terá uma tela totalmente uniforme, sem falhas, e não terá uma tela grosseira. Então desta forma você conseguirá fazer a primeira dobra, fará as costuras necessárias e depois a segunda dobra. Porque se você não fizer desta forma, realmente não tem jeito, você só vai perder tempo, poderá até quebrar a sua agulha da máquina de tão grossa que sua tela estará e ainda assim não vai conseguir o trabalho desejado, tá certo? Então fica aí essa dica para quem está iniciando agora no tecimento e também reforço que no início é um pouco mais complicado, vocês podem até achar que tem que desistir e que fazer tecimento não é para vocês, mas eu digo por experiência própria, né? Que quando eu comecei meus tecimentos, eu batia o pé de uma vez só no pedal, eu não esperava, não tinha controle e a máquina saia disparadamente, né? E eu não comecei com a máquina industrial, não, era uma doméstica. E o pé ia de vez e o cabelo ficava rodando, embolava tudo. Se eu conseguir achar alguns trabalhos meus bem do início, eu farei um vídeo, eu até mostrarei aqui em live, meus primeiros trabalhos para vocês, para vocês verem que ninguém começa algo já sabendo. Então tudo vem com a prática, com o tempo vocês vão conseguir pegando o jeito e guardem esses primeiros trabalhos de vocês, que é muito importante lá na frente vocês poderem estar comparando, né? Vendo a evolução de cada trabalho, vendo as suas primeiras telas, suas primeiras confecções e depois comparando do jeito que vocês fazem hoje, né? No caso, futuramente. Então se vocês estão começando agora, não se desanime, porque tudo no começo é mais difícil. Tenho certeza que lá na frente vocês vão comparar o trabalho de vocês e vão, assim, perceber que valeu a pena não ter desistido, tá certo? Então tudo no final, o segredo é estar praticando. Então é isso, amores. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Desta dica dada, desta dúvida respondida no vídeo de hoje. Volta e meia estarei aqui esclarecendo algumas dúvidas, né? As dúvidas mais frequentes que vocês me mandam. Então estarei aqui respondendo em vídeo também, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Clique em gostei se vocês gostam deste tipo de conteúdo para que o YouTube sempre esteja recomendando novos vídeos meus para você, tá certo? E espero realmente que este vídeo tenha sido útil de alguma forma, contribuído para o seu conhecimento, tá certo? Não esquece de acessar a descrição deste vídeo e estar me seguindo em minhas redes sociais. Deixarei aqui meu Instagram para vocês também estarem me seguindo por lá, tá certo? Então é isso, amores. Vou ficando por aqui. Beijocas. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.